Oi meu povo, eu nem te conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para falar rapidinho com vocês. A Pietra aí gosta de dançar, tá? E no comecinho do vídeo vocês vão ver ela dançando e é o ritmo da música mesmo, né? Só que eu tive que tirar a música por causa dos direitos autorais. Amanhã, casal Thael aí no podcast do Selfie, é isso mesmo, não perca, bota aí no reloginho aí, meio dia no podcast aí do Lucas Selfie. E o Biel estava falando um pouquinho, né, sobre ansiedade, sobre o que ele está esperando, né? Uma resposta de um trabalho que todos nós vamos gostar e falou que a palavra do pastor ajudou ele a entender um pouquinho esse processo aí. Eu estou gostando muito dessa fase aí do Biel, espero que vocês gostem também. Galera, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia e bora para o vídeo. Gente, ando sumida porque eu estou muito, muito, muito agarrada, muito, muito atarefada. Essa semana, ontem, eu não consegui sair da tela do meu computador, mas passando para avisar para vocês que amanhã a gente vai estar no podcast do Lucas. É do Lucas Selfie, a gente vai juntos, eu e o Gabriel, ele está com o podcast agora e a gente vai lá amanhã marcar presença. Então, é ao vivo, é meio-dia, prato na mão, ó, e olho no podcast, tá bom? Quem que fica derrubando o coquinho no telhado? É você, né, seu danadinho? Ó, gente, arregaçando os coquinhos, ó. Guliu, filho. Mano, sabe quando você tem aquele assunto pendente para resolver que vai destravar muita coisa, que vai fazer muita coisa andar, tá ligado? E o tempo todo você fica recebendo esperanças, sinais de que aquilo vai acontecer, de que está quase resolvido. Acontece uma parada, você fala, agora vai, aí não vai. Aí você fica naquela, você vai treinar, você recebe uma mensagem em relação ao assunto, você para de treinar, estraga o seu treino, você está comendo, você acha que vai resolver, você recebe uma mensagem, você perde a fome, você não consegue comer. Eu estou nessa faz umas três semanas, família. E vocês vão saber já já o que está acontecendo de cunho profissional, lógico. Por isso que, inclusive, a gente gravou uns clipes e ficou sem falar mais dos lançamentos, mas saibam que Deus está trabalhando e que um dia para nós é igual a mil para Ele, mil para nós é igual a um para Ele. O tempo é daqui, é da terra. Deus é eterno. E o culto só falou sobre isso no domingo, foi surreal. Me deu uma tranquilidade que vocês não têm noção, mas eu sinto que eu devo meio que, sabe, uma satisfação, tá ligado? Que vocês ficam ansiosos, igual a mim. Mas a ansiedade, gente, não é de pessoas humildes de coração, não é de pessoas que reconhecem que a gente é filho de um Deus supremo, de um ser maior, tá ligado? A gente não tem que ter ansiedade, a gente tem que reconhecer que tudo acontece no tempo dele. Ansiedade é a maior ratoeira, é a maior armadilha para quem está correndo atrás de um sonho, porque ela te traz dificuldades que, às vezes, você nem vai enfrentar. Ela torna real problemas que, às vezes, nem vão acontecer. Na maioria das vezes, 90% das vezes, nem acontece. Então, assim, vamos entregar mais na mão de Deus e vamos ser menos ansiosos. O pastor falou no culto do domingo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu me enquadro muito nesse perfil aí, viu? Se você também está na hora de entregar um pouco mais na mão de Deus. E aí E aí E aí E aí